Sai do meio do mato, Iago. Vem logo. Eu tinha a cabeça do troco, porra. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem logo. E você nunca vai me estourar É pra mim nos virar É ser vontade demais Pra ser a luz pra ser já vai É ser vontade demais Pra ser a luz pra ser já vai É ser vontade demais É ser vontade demais É ser vontade demais É ser vontade demais Pra ser a luz pra ser já vai É ser vontade demais Pra ser a luz pra ser já vai Espera um pouquinho, tá indo desligar a câmera É, 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 é É, é, é É, é, é É, é Ah 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 Ah